A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou a sexta-feira e ela ficou solteira Ligou para as amigas porque quer fazer besteira Marcou para farrar, mandou só convidar Os tops da cidade pra festa particular O whisky é importado e os garotos já irão mando Porque hoje é o dia Das mulheres no comando, olha, prepara, prepara Porque a farra é garantida e é estilocentação de classe Executiva, a patroa é quem manda e decide o que quer Os homens enloucazem com o poder dessa mulher Prepara, prepara Porque a farra é garantida e é estilocentação de classe Executiva e a patroa é quem manda e decide o que quer Os homens enloucazem com o poder dessa mulher Chegou a sexta-feira e ela ficou solteira Ligou para as amigas porque quer fazer besteira Marcou para farrar, mandou só convidar Os tops da cidade pra festa particular O whisky é importado e os garotos já irão mando Porque hoje é o dia Das mulheres no comando, olha, prepara, prepara Porque a farra é garantida e é estilocentação de classe Executiva, a patroa é quem manda e decide o que quer Os homens enloucazem com o poder dessa mulher Prepara, prepara Porque a farra é garantida e é estilocentação de classe Executiva, a patroa é quem manda e decide o que quer Os homens enloucazem com o poder dessa mulher Prepara, prepara Porque a farra é garantida e é estilocentação de classe Executiva, a patroa é quem manda e decide o que quer Os homens enloucazem com o poder dessa mulher Prepara, prepara Porque a farra é garantida e é estilocentação de classe Executiva, a patroa é quem manda e decide o que quer Os homens enloucazem com o poder dessa mulher Prepara, prepara